Você faz minha vida muito mais bonita É sempre uma festa te ver passar É uma overdose de criptonita Menina, eu dava tudo pra poder te amar Queria ser o vento sobre os seus cabelos Queria ser o mar pra te molhar de amor Queria ser o sol pra verdurar teus pelos Deixa pelo teu corpo a aroma de uma flor Pra mim nossos caminhos já estão traçados No fundo você gosta de me ver assim Talvez seja teu jeito de dizer que sim Tem vezes que o olhar é mais do que um beijo Às vezes o silêncio esconde uma paixão Mas só quem sabe isso é o coração Quero paixão pra valer, fazer amor por você Deixar o corpo enlouquecer Te sufocar com meus beijos É um pega-pega do mar É um juta-juta do ar Um super-homem querendo amar Louco de amor e desejos Doido pra te namorar Pra mim nossos caminhos já estão traçados No fundo você gosta de me ver assim Talvez seja teu jeito de dizer que sim Tem vezes que o olhar é mais do que um beijo Às vezes o silêncio esconde uma paixão Mas só quem sabe isso é o coração Quero paixão pra valer, fazer amor por você Deixar o corpo enlouquecer Te sufocar com meus beijos É um pega-pega do mar É um juta-juta do ar Um super-homem querendo amar Louco de amor e desejos Doido pra te namorar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Obrigado.